Olá, meu nome é Rosângela, eu moro na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, e eu conheci a Cássia, o trabalho da Cássia, através de uma irmã, que conhecendo os meus problemas do baixo ventre, ela pesquisando na internet, vi um vídeo da Cássia e me enviou esse link. A partir de então, eu passei a acompanhar os vídeos dela no YouTube, passei a acompanhar o trabalho dela e eu decidi, tomei a decisão de fazer a iniciação. Eu sou diagnosticada com endometriose, ovários com policístico e, enfim, N situações. E, por muito tempo, eu fazia tratamento e os médicos diziam que as dores que eu sentia, todo o incômodo que eu passava, que aquilo era normal e que eu tinha que conviver com tudo aquilo, mas algo dentro de mim não me deixava me conformar com aquilo, que a dor não é normal, que aquilo não era normal. Então, quando eu vi o trabalho da Cássia com as Ioniegs, primeiramente me veio uma curiosidade do que seria as Ioniegs, como isso iria funcionar, como isso iria trazer para mim aquele conforto que eu sempre queria, que eu estava buscando. Então, eu fiz a iniciação, eu entrei no curso, então, assim, veio toda uma estrutura de conhecimento, de esclarecimento. E eu passei, realmente, a alçar as Ioniegs e muitas coisas vieram a aflorar na minha vida. E a iniciação com as Ioniegs me trouxe um conhecimento que eu não tinha, que o que eu sentia ia muito mais além do que aquele problema físico ali, né, vinha mais do meu emocional, vinha mais do meu energético, né, e me trouxe a consciência de eu equilibrar algo que em mim estava desequilibrado, né, que eram as minhas energias masculina e feminina. E quando eu consegui fazer isso, isso trouxe para mim, né, para a minha vida, um destrave, né, coisas passaram a acontecer que me deixaram além, né, de eu estar me sentindo hoje super bem, não sinto mais os incômodos, não sinto mais as dores que eu sentia com o uso das Ioniegs, né, A minha vida profissional, a minha vida pessoal teve um, né, um, assim, um desenvolvimento melhor. Então, eu sou grata a esse trabalho que a Cássia vem fazendo, vem desenvolvendo, né, ajudando muitas mulheres e eu quero aqui gerar minha gratidão, né, por ter conhecido ela, por ter, é, é, por ter utilizado, né, esse tratamento através dela. E é isso, eu sou muito grata e não vivo mais sem a Ioniegs. Calma, não vai embora. Antes de tu sair desse vídeo, já deixa o teu like, te inscreve no canal para receber conteúdos exclusivos toda semana e ativa o sininho para ser notificada. E só mais uma coisa, deixa o seu comentário aqui embaixo me contando as principais viradas de chave e aprendizados que você teve com esse vídeo.